Música Desde que se recuperou daquela lesão, o jogo contra o Corinthians, ainda no ano passado, para a entrada do Vinícius Júnior com a 20. Vinícius Júnior recebeu, já mandou para o gol. Felipe, seria né, mais uma vez o Flamengo, e tome bola para o Vinícius Júnior, seria né, forçou, Vinícius Júnior, bola para ele, Matheus Sávio, é a garotada, Vinícius Júnior, acelerando contra o Ricardo Silva, ainda Vinícius Júnior, o Ricardo vai no corpo do Vinícius. Igor Júnior, está espantando né, cabeça, rolou para o Vinícius, Vinícius Júnior, ajeita, para o Damiano, no grito do olé da galera, Vinícius Júnior, toque de letra. O Abusá, ainda tem a Copa do Brasil, e o campeonato do Abusá. Pernas, ele se recupera, aí o Vinícius, ó, enfrentou a marcação, foi de meia, a lua, Vinícius Júnior, primeiro, salve o zagueiro. Que jogada do garoto. Fogo no bruxo, escuta a luz, e larga os controles remoto, o Brasil não treme, chefe. Ato, deixou, deixou, deixou.